O sonho da comunidade é maior que o meu, é maior do que o sonho de cada um de nós aqui presentes. Por isso mesmo, senhor presidente, eu peço urgência para essa plenária. Desculpa, vereador, mas a urgência dessa casa tem de ser o progresso da cidade. É isso que a juventude da comunidade quer. A gente desistia do que vai partirão na valor da nossa vida. Eu vou sair desse partido de merda. Você não vai ser prefeito nunca sem o meu apoio. Isso não é lugar de gente. Dois candidatos, duas visões diferentes. Nesse momento, a Amanda está lá, dois passos na nossa frente. Ela não está aí de brincadeira. Amanhã vai ser um golpe de misericórdia. Não vai ser um golpe de misericórdia. Um assassino! Adianta ser vereador de merda não, rapaz. Não resolve nada. Eu vou resolver isso, nem que eu tenha que virar prefeito.